e como vai pessoal tudo bem olha estamos aqui na nossa na nossa casa né aqui na fronteira com paraguai que é a nossa nova base né do trabalho que nós fazemos e olha tem uma pergunta aí pergunta que eu quero responder para vocês contando um pouco da nossa história que eu tô tomando aqui meu tereré tá você já sabe pessoal que acompanha nossos vídeos mais tempo já sabe muito bem o que aqui é o tereré aqui tem água gelada e aqui ó tem uma erva erva mate então então a guampa chama guampa e esse aqui é o uma bomba né para puxar água e esse aqui foi dado pelos irmãos lá de lá do rio grande do sul mas é tem um pessoal que acompanha os irmãos que acompanham nossos vídeos né estão vendo o trabalho do trabalho que a gente tem feito na bolívia e tem eu tenho muito vídeo no nosso canal vlogs vídeos de evangelismo do trabalho feito na bolívia agora fica vendo os vídeos mais atuais aqui na no paraguai né que eu vou passar pastores eu sei que tem gente que perde ou tem gente nova no canal e o pessoal tá querendo assim que pelas perguntas eu tô falando assim né que a gente porque eu possa contar um pouco como é que tem esse processo e eu vou fazer assim eu vou contar a história aqui para vocês tá eu vou colocar foto se eu tiver foto se eu tiver foto eu vou tá colocando foto aqui para você tá bom bom é nós chegamos aqui na no paraguai em 1900 1900 né as coisas assim bem de mas 1995 né os meus pais eles foram enviados se tiver foto vou colocando aqui tá se eu tivesse tivesse eu vou ver se eu acho na internet aí se eu não tiver vou ficar devendo mas vamos lá se eu tiver o que eu for contando aqui vou colocando as fotos aqui para ajudar para que vocês possam lembrar um pouco e ver né um pouco da época como é que é mas nós chegamos aqui em no ano de 95 né 94 nós estávamos meu pai pastoreava por mais que nós somos aqui do mato grosso do sul mas muito tempo trabalhando no nordeste do brasil e aí meu pai foi enviado como missionário para cá para o paraguai nós chegamos aqui em janeiro de 95 e eu um ano nós tivemos visitando aqui as igrejas e posteriormente a o primeiro alvo da missão era mandar a gente pro para espanha né essa era a conversa nós iríamos ficar um ano aqui na fronteira e posteriormente talvez não sei no segundo ano terceiro ano a gente iria para espanha para nós tinha algo que eu que é o que eu comento bastante aqui no canal a palavra de deus deus havia nos dado uma palavra muitos anos não sei eu cresci recebendo essa né meus pais a gente comentava no culto doméstico que deus iria nos enviar para cá iria nos dar um trabalho voltado a missões um trabalho independente e praticamente tudo que é a hoje a missão siloé era umas palavras que deus havia nos dado isso desde criança né e hoje o que nós estamos vivendo hoje essa questão da gente ir para espanha não tava muito no no plano assim a gente não via isso né mas tudo bem como era associação missionária que havia nos enviado para cá então a gente estava bem mas no final do ano de 95 praticamente houve uma série de problemas associação ela foi desfeita nós tivemos que ficar aqui né cumprindo aquilo que deus havia nos falado sobre trabalhar no paraguai mais ou menos no ano de 90 91 91 eu creio deus havia falado muito muito forte com meu pai sobre o paraguai então assim a gente estava vendo né essa essa esse operar de deus sobre a nossa vinda para o paraguai aqui no paraguai nós desenvolvemos um trabalho chamado a missão siloé a missão siloé é um trabalho que a gente nós começamos a desenvolver e com o tempo ela começou a ter várias diferentes frentes de trabalho por exemplo no ano de 98 é Deus começou a mover o coração do meu cunhado para o trabalho com literatura e eu nós temos na nossa família eu tenho um tio que trabalha muitos anos com literatura então assim começou surgir essa questão de trazer literatura para cá apoiar as igrejas e essas igrejas e mobilizar o trabalho também a gente fazer o trabalho nas escolas quem estava à frente esse projeto era meu cunhado eu ajudava mais na área da computação né e algumas coisas trabalho também saindo nas escolas eu fiz bastante também mas na realidade quem estava à frente esse trabalho era o meu cunhado então assim nós tínhamos a a missão siloé nós tínhamos a nossa igreja onde nós congregamos que era a igreja da missão siloé e nós tínhamos esse projeto depois surgiu um outro projeto é que era o projeto indígenas e também na época né eu tinha meus 17 anos né eu estava muito mais integrado no trabalho da igreja da missão siloé mas o trabalho de igreja pastoral junto com meu pai e o meu cunhado ele também começou a desenvolver com outros irmãos aqui da fronteira esse trabalho no projeto indígenas né então assim aqui não praticamente as aldeias não tinha igreja nós começamos a entrar dar apoio e surgiu um obreiro e começou a abrir uma igreja abrir escolas depois outra 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 aldeia também começou a surgir nós começamos a abrir igrejas nessas aldeias e o trabalho então surge aí o projeto indígena dentro da missão siloé e anos depois nós temos também um outro projeto que vai surgindo também aos poucos que é o projeto com adolescentes e crianças quem tá mais à frente desse projeto aí é o meu irmão passou davi com a minha cunhada a da lis né então eles começaram a fazer um trabalho trabalhar com jovens aqui na própria igreja mesmo né juntar aqueles jovens e um número bastante grande de jovens né e deus foi dando essa orientação para eles a trabalhar com jovens e principalmente com adolescentes né jovens e adolescentes então esse foi o foco e daí também vai surgindo um outro projeto que é uma missão por compação que até hoje daian com a área está à frente né você já viram aí acompanhar já alguns vídeos aí para trás o gravando lá na base da missão né e surgiu daí a missão por compação mas no ano de 90 aliás 2004 2004 eu já estava casado eu casei em 2002 e 2004 eu casei com a mina nós estávamos trabalhando aqui na igreja né a frente da igreja nessa época meu pai tinha ido ao nordeste ele passou o trabalho para mim eu fiquei à frente da igreja e trabalho foi crescendo assim estava em andamento mas deus já estava falando com a gente sobre nos levar para uma outra nação eu não vou entrar nesse processo de como deus foi falando mas não foi de uma vez deus foi falando comigo foi falando com a minha esposa minha esposa chegou para mim falou olha eu tô sentindo que deus vai nos levar para outro lugar eu também estava sentindo a mesma coisa depois a gente nós começamos ter revelações de deus deus começou a falar com a gente através de sonhos foi interessante isso falou comigo falou com a minha esposa a gente compartilhava aquelas informações o tempo ia passando e até que chegou o momento que deus começou a usar pessoas começou a usar missionários começou a usar pastores as pessoas viam na nossa casa a gente na casa do missionário deus usava aquele missionário dizendo que olha não cria raiz aqui deus vai te levar para outro lugar deus vai vai colocar uma obra nas tuas mãos e você vai fazer isso fazer aquilo e falava coisas para gente que estava praticamente fora da minha realidade tá o trabalho que a gente estava fazendo aqui era um trabalho muito mais pastoral e e o que muitas vezes esses irmãos falavam para a gente era viajar ir para um lado para o outro trabalhar com muita gente sabe era totalmente fora da da na contramão daquilo que a gente tava vivendo mas também a gente aguardando toda aquela palavra né até que chegou no final do ano de 2004 a obra que tava um penso trabalho aqui tava dando a benção em todos os todos os sentidos a gente vendo o crescimento a explosão mesmo da igreja né da missão se lá em todas as áreas e aí meu pai me liga ele fala de querer voltar então foi não ele tava no nordeste né contei para vocês que ele estava no nordeste tava fazendo trabalho lá aprendendo uma igreja também lá e ele fala de voltar e eu falei bom aqui tá igreja pode voltar ele voltou assumiu a igreja e nesse período ele assumiu a igreja meses depois Deus fala conosco sobre a gente ir para Bolívia eu vendo tudo que eu tenho aqui eu tinha meu carro tinha minhas coisas tudo fiquei praticamente com mala na mão eu e minha esposa e a mina grávida e nós fomos voltamos até a cidade de Puerto Soares e com o objetivo de avançar com trabalho para dentro da Bolívia é o tempo ali em Porto Soares foi um tempo assim de choque de cultura e as minhas coisas eram impactantes para mim eu falo isso com toda sinceridade uma uma bandeira no mastro era impactante às vezes eu passava numa praça ou em frente de um órgão público e eu ficava olhando aquela bandeira da Bolívia e eu estava muito acostumado porque já há 10 anos trabalhando no Paraguai eu era acostumado a bandeira no mastro do Brasil né a gente no Brasil foi a bandeira brasileira e depois eu olhava para bandeira Paraguaia mas agora eu tinha uma outra bandeira tô contando algo simples né tô contando algo muito simples para você mas até essas esse mínimo detalhe me impactava eu olhava aqui dali e aquilo era muito impactante aqui eu sei que impacta muita gente aqui na nossa fronteira porque eu já tenho feito vídeos né se você então nós temos aqui uma rua que é muito e do lado dessa rua é o Paraguai e eles colocam a bandeira bem grande do Paraguai e do outro lado da rua é o Brasil eles colocam a rua então quer dizer quem vem de fora eu sei que isso impacta né você viu uma bandeira aqui do Paraguai aqui é o Brasil e para mim o que me impactava era ver a bandeira eu saber que estava debaixo de uma outra nação uma outra cultura sabe eu não vou nem entrar aqui nos detalhes de relacionamento fisionomia das pessoas o espanhol o contato com outras línguas né o quechua o aymara e outras etnias Olha tudo isso foi um choque de cultura bastante forte mas nós tivemos aí um ano na fronteira tomando esse choque no desadaptando e no ano de 2000 isso nós fomos 2005 a gente começou aí só para recapitular aqui a a cronologia né 2005 eu comecei a a ir para fronteira voltava 2006 eu fui definitivo aluguei uma cidade para casa fiquei ficamos um ano lá 2007 nós fomos para nós fomos para Santa Cruz de la Sierra é em Santa Cruz de la Sierra foi outra situação porque a fronteira a fronteira da Bolívia ali com o Brasil quem conhece é uma fronteira assim muito quente é uma fronteira estrada de chão tudo muito simples é impactante é impactante é assim sabe uma coisa que você se impacta você chega ali você sabe mas nós ficamos ali e no e quando nós chegamos em Santa Cruz foi totalmente diferente Santa Cruz é uma cidade enorme é uma cidade grande é uma cidade assim que para onde você vai sabe é muito grande a cidade a princípio a visão que nós tínhamos era uma visão de dia nós queríamos abrir uma igreja aquilo que Deus nós pensamos em 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 trabalhar com processo como foi feito aqui aquilo da observação né então eu pensei assim ah o que Deus fez com a gente no Paraguai vai fazer aqui também nós vamos abrir uma igreja posteriormente a gente desenvolve outros projetos mas eu vou resumir aqui para a gente não ficar tão cumprido Deus fez totalmente ao contrário Deus nós iniciamos eu vou dizer isso nós ficamos três anos trabalhando nós abrimos um trabalho na parte central aonde eu morava e nós tínhamos mais três pontos de pregação nos bairros três anos nós ficamos trabalhando assim atendendo aquele e evangelizando constantemente constantemente o objetivo do evangelismo era aquele objetivo era o evangelismo de você alcançar as pessoas entrar em contato e na casa evangelizar fazer culto tá e fazer o discipulado normal isso aí normal mas nesse período Deus novamente começa a falar com a gente e Deus começa a nos dar revelação falar comigo falar com a minha esposa e ao resumo da conversa é o seguinte Deus começa a falar para eu frear o trabalho da abertura de igreja e eu me dedicar muito mais ao serviço de evangelismo e nesse período foi quando surgiu o programa de apoio evangelístico foi mais ou menos é uma modificação do que já estava sendo feito no Paraguai lembra que eu comentei no começo do vídeo né que nós estávamos trabalhando com literatura aqui mas aqui nós trabalhamos muito mais com igrejas e nós tivemos muito trabalho muito grande problema né material perdido pastor que pediu material e não utilizava a gente que pastor manda 100 caixas 50 caixas mandava não utilizava não dava informação olha todo tipo de problema nós tivemos aqui e já na Bolívia nós eu não tinha veículo eu não tinha um carro então não dava para fazer o trabalho nas escolas e eu comecei a ver a necessidade de trabalho nas feiras uma série de situações a a carência da presença de igreja do evangelho então nos levou aí para a rua eu minha esposa e nós começamos a trabalhar muito mais é nesse sentido então ao invés da gente focar trabalhar com uma igreja para poder desenvolver o projeto nós começamos a focalizar os evangelistas apoiar os evangelistas e eles fazerem o trabalho então foi muito certo essa visão nós mudamos isso aí nós tivemos pouca perca de material um alcance enorme do evangelho e a gente abençoava todo tipo de igreja que a gente abençoando os evangelistas a gente com certeza vai abençoar as igrejas também é foram 15 anos no desenvolvimento desse trabalho 15 anos a gente trabalhando em Bolívia 15 anos muita literatura toneladas de literatura hoje nós estamos trabalhando com um número enorme esse ano esse vídeo nós estamos lançando já final né de 2022 esse ano somente esse ano três containers três containers entraram na Bolívia para fazer o trabalho de evangelismo atender também a região de fronteira são três contêineres nós vamos entrar o ano de 2023 se Deus quiser e o nós já estamos trabalhando junto com a missão preparando para o quarto contêiner para Bolívia a passou mas Bolívia não é tão grande assim não precisa de tanto material mas hoje a Bolívia é praticamente nossa hoje a Bolívia atualmente é uma é uma é uma base de receber literatura e enviar para dentro do do Peru a gente atende fronteira com o Brasil Argentina e os irmãos também estão trabalhando na fronteira com Chile então assim hoje a Bolívia ela ela além de atender a própria Bolívia isso tá aos poucos indo para as outras nações também isso tudo é vamos dizer assim a resposta da palavra palavra que Deus nos deu que ia fazer isso aí eu entro aqui na questão do Brasil diante do desenvolvimento do projeto nós Deus começou a falar com a gente que esse que essa obra ela ia sair para outras nações também e quando chegou no ano de dois mil e dezoito Deus começou novamente falar com a minha esposa Deus começou a falar comigo e que a gente ia sair da Bolívia e iria para um outro lugar para dar expansão ao nosso projeto 2018 2019 quando chega 2020 isso foi se tornando cada vez mais forte mesmo com a pandemia mesmo todo mundo fechado aquela coisa toda mas o trabalho ia crescendo crescendo não parava final 2020 eu eu fiz uma viagem para o Nordeste para visitar meus parentes eu tenho parentes lá no Ceará e nós fomos passamos um mês lá e depois quando nós retornamos a Bolívia Deus falou muito forte ao nosso coração de que já era tempo de sair eu lembro que nessa viagem de retorno a Bolívia Deus começou a impactar o meu coração pessoal que o tempo acabou aqui já é a hora de você ir para aquele outro nível né de expandir o projeto aos lugares mas foi muito forte isso e eu fiquei um tempo grande na casa do pastor Bruno Miranda foi quando eu comentei falei com minha esposa e comentei até com Bruno também Flora nós vamos é vir para a fronteira a ideia primeiro era vir para a fronteira né a fronteira ali de Corumbá Porto Soares eu continuar dando atendimento ao trabalho dentro da da Bolívia e expandir para o Brasil Paraguai Argentina Uruguai essa foi o nosso alvo primeiro né é o ano de 2021 2021 a gente vende tudo que a gente tinha em Santa Cruz entregamos a casa que era nossa base nós viemos para fronteira o trabalho da Bolívia continua sendo feito nós temos um coordenador nacional que é o irmão é o Nihel Mercado nós temos os irmãos que trabalham para entrar com material na Bolívia o Nihel faz a coordenação dos pontos de apoio nós temos pontos de apoio na Bolívia e Santa Cruz Oruro Cotiabamba La Paz né e o trabalho tá crescendo eles já tem toda a estrutura do alcance da nação inteira do apoio da nação inteira então nós viemos para a fronteira eu todo ano de 2021 eu uma vez por mês eu ia em Santa Cruz reunir os irmãos e via comentava o trabalho e a gente avançava para dentro do Brasil viemos aqui Paraguai cidade leste se você procurar aí na nossos vídeos mais antigos nas playlists você vai encontrar né nesse ano de nosso vlog de 2021 do ano passado né você vai ver essa expansão e eu viajei muito para dentro também nós fomos para Aracaju Juazeiro da Bahia para dentro do Brasil né e nós começamos a visitar lugares esse ano a gente foi para o sul do Brasil tudo com o objetivo da gente analisar a terra fazer contato com pessoas evangelistas expandir o trabalho né e uma coisa que nós é olhando para o projeto por mais que aqui como missionários a gente tem o foco de expandir para as outras nações que falam hispano eu vou dizer uma coisa eu quero terminar já esse vídeo aqui contando né que o nosso alvo é alcançar América Latina inteira com esse projeto em cada país desenvolver isso e assim eu tenho muito forte no meu coração o alcance da Europa e quando eu comento isso as pessoas falam mas pastor é a Europa a Europa isso Europa aquilo né porque quem vai para a Europa só para passear fazer turismo tá mas assim numa visão de missões Europa é um lugar muito difícil pouca gente é são poucos evangelistas quem tá lá na Europa os missionários que estão lá passam a necessidade bastante grande porque não tem apoio normalmente as igrejas brasileiras pessoas não tem esse alvo todo de apoiar então assim para até para conseguir literatura para um missionário brasileiro que está lá e até mesmo um missionário latino alguém que tá evangelizando uma evangelista tem dificuldade o custo da literatura muito alto assim mas sério eu não vou entrar aqui no assunto certo é que somente esse pensamento que quem sabe você que tá escutando você teve a passou a partir da Europa tem outro lugar você não pensa a África não hoje a África o continente africano ele é muito mais atendido do que o continente europeu tá porque todo mundo é essa se eu for apoiar alguém eu apoio da África tem necessidade África tem mas nós já temos várias missões desenvolvendo trabalho na África e ninguém faz o trabalho na Europa e quando eu comento isso com o pessoal que trabalha com a literatura eles eles saltam de alegria eu fico muito contente e fala puxa se você tem essa visão amém vai para frente porque ninguém quer entrar na Europa ninguém mas é no tempo de Deus por enquanto a gente está aqui na América Latina o projeto está em andamento e um outro detalhe também a gente está entrando no Brasil estamos desenvolvendo aqui no Paraguai estamos orando pela Argentina Uruguai já estamos vendo contatos na fronteira e não vou entrar aqui em detalhes o que nós estamos fazendo mas estamos já com o objetivo de abrir bases de apoio no Brasil para atender o Brasil atender linhas de na fronteira aqui da América Latina expandir o projeto e para terminar surgiu a necessidade aqui no Paraguai na missão Siloé o meu pai ele foi para os Estados Unidos minhas irmãs estão morando nos Estados Unidos ele foi para lá e aqui precisou de obreiro e os irmãos entraram em contato com a gente e bom aqui é minha casa como eu já comentei com vocês desde o começo eu cresci aqui vim para cá adolescente ainda e para mim foi uma alegria retornar aqui hoje estou à frente da missão Siloé a missão Siloé que já tem esses projetos de andamento tem a própria igreja em si e a gente continua com o programa de apoio expandido e o trabalho tendo a expansão né esse ano foi um ano muito eu posso até terminar contando um pouco aqui do trabalho da missão Siloé aqui na fronteira também né vou vou terminar contando aqui tomando meu tereré contando um pouco aqui da da missão Siloé né esse ano foi um ano assim bastante de muita atividade como a gente veio e teve esse período né da saída do meu pai ficou outros irmãos e tá e teve uma série de uma série de turbulência como a gente fala aqui então nós assumimos a gente trabalhar muito aqui é ficou muito pesado para gente eu comento isso com vocês porque a gente tinha carga do projeto em si em andamento na Bolívia o desenvolvimento do Brasil e a preocupação da própria igreja que a gente avançar né então nós trabalhamos muito posso deixar aqui algumas fotos com vocês nós trabalhamos muito mesmo culto nas casas visitando pessoas organizando os irmãos trabalhando com estudo bíblico né e graças a Deus assim nós estamos terminando esse ano assim com muita vitória esse final de ano os irmãos de organizar eles mesmos organizaram teatro foi muito bom nós fizemos um momento de confraternização né os irmãos aqueles eles organizaram isso aí e alugar um local nós fomos para lá fizemos um uma comida ali ficamos um dia inteiro né só os irmãos aí foi também muito bom né Natal então se fizeram o culto de Natal também foi muito bacana né esse negócio tudo de amigo secreto comida depois de todas as coisas nós tivemos graças a Deus e assim para nós também foi uma alegria né porque na Bolívia a gente trabalhava com muita gente mas todo mundo tinha sua igreja e o nosso número o nosso grupo era muito pequenininho era nós eu mina minha casa e tinha mais duas famílias só que trabalhava com a gente então assim Natal ano novo era um número muito pequeno e aqui nós já tivemos um número maior né de irmãos e a gente foi muito bom esse período assim foi muito bom né tá bom então é isso aí essa tá sendo a nossa pegada de trabalho gente é isso aí eu quero finalizar nosso vídeo né contando um pouco essa se essa essas mudanças e um pouco da nossa história é bom a gente sempre compartilhar para quem é novo aí no canal né tá com pai tá acompanhando que Deus possa abençoar vocês tá continuando por nós pelo desenvolvimento hora pela pela missão celular aqui hora pelo programa de apoio pela expansão na América Latina e que ore por todos os demais projetos e não esqueça de orar por nossas vidas bem um abraço Deus os abençoe até mais e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri